Música Oi chocos, tudo bom? Outro dia lá no meu Instagram eu postei a foto de alguns produtinhos que eu tava usando ali na hora pra fazer maquiagem e vocês repararam que eu não coloquei nem base e nem pó, né? porque no vídeo anterior eu contei que eu tô tentando diminuir o uso de pó e eu resolvi também não usar base, na verdade mais porque eu tava com preguiça e eu ia ficar em casa mesmo era só pra ficar um pouco arrumadinha mas eu gostei do resultado, gostei de não ter usado base de ficar mais livre, assim, né? de produtos e vocês gostaram bastante vieram perguntar pra mim como que eu fiz ela então hoje eu vim mostrar primeiro de tudo, eu vou passar esse creme da Nivea eu tô usando ele bastante tá focando, querida? tá focando, tá focando isso esse creme aqui eu não usava nenhum creme pra rosto há um tempo atrás nem pra corpo muito eu não tenho muito esse cuidado, sabe? mas, não sei eu achei que eu deveria ter esse cuidado então eu escolhi esse aqui porque eu vi muita gente falando bem e ele é bem levinho e eu já usava um da Nivea aquele que é inteiro azulzinho a embalagem, sabe? só que daí eu usava pra algumas regiões só porque, como eu disse eu não tenho o costume de passar no corpo todo e tal então eu passava só onde era mais crítico, assim no cotovelo, no pé esses lugares, assim só que daí como eu senti essa necessidade eu comecei a usar esse aqui no rosto e no colo então eu passo ele ele é bem refrescante bem cheirosinho e bem mais leve do que do que o azulzinho pra quem já viu o azulzinho sabe o que eu tô falando ele é bem, bem denso, né? depois que ele seca eu passo o protetor solar ele também é da Nivea e antes o único cuidado que eu tinha mesmo com a pele era passar protetor eu já usava um da Nivea também que é um inteiro azul assim, da embalagem inteira azul mas esse aqui promete um toque mais sequinho então eu preferi testar ele, tá? então eu passo também sim daí vocês passam no colo também, tudo, tá? o que eu vou fazer mais rapidinho aqui só porque eu tô gravando aqui pra vocês minha vizinha tá ali minha vizinha tá ali tô com vergonha depois que seca o protetor eu passo o corretivo eu uso esse aqui da Tracta eu não sei que número ele é porque saiu aqui da embalagem mas provavelmente é o mais claro que tem, tá? coloco dois negocinhos aqui dois aqui eu também não gosto muito de acumular corretivo apesar de que às vezes acontece, né? e eu vou passando com batidinhas, ó sem esfregar, tá? apesar de que dá muita vontade de esfregar mas não esfrega mentira eu vou esfregar assim só um pouquinho, tá? mas com cuidado pra não ficar esticando muito a pele dos olhos porque ela é muito sensível daí teve uma menina que falou pra mim como que eu consigo usar só o corretivo sem base e não deixar ele marcado aí perguntei pra ela o que ela quis dizer com marcado e ela falou que é aparecendo em destaque assim que tá com corretivo eu acho assim que o meu também dá pra perceber que eu tô, sabe? ele não fica totalmente mascarado no meu rosto mas o que pode tá acontecendo ou é o jeito que você aplica né? talvez você não sei se você aplica com batidinhas talvez isso ajude a eu não sei tá? a fazer ele incorporar mais aí na sua pele não sei se eu tô falando besteira ou talvez a cor o tom do seu corretivo esteja um pouco mais escuro ou muito mais claro enfim talvez não esteja no tom certo entendeu? daí ele não tá muito se camuflando ele tá ficando muito em destaque mas eu penso que seja normal ficar um pouco mais claro assim que o seu tom de pele principalmente se você quer dar uma iluminada é ideal, né? que o tom seja um pouquinho mais claro assim então pode ser uma dessas coisas eu acho não sei tá? eu não sou muito muito expert no assunto mas é isso ó vocês estão vendo? eu fiz com batidinhas na maioria das das vezes dos lugares pra ele sumir bem agora eu não vou selar com com pó nem nada porque o pó tava craquelando sabe? eu tenho umas marquinhas de expressão aqui umas umas ruguinhas embaixo do olho ficava muito marcadinho ali o pó então por isso que eu tô usando só o corretivo e ele também é mate então na real não é pra ficar assim oleoso nem melequento ele seca também então não precisa de pó, né? em teoria agora eu vou usar esse pó compacto da Vult ele é bronzeador ele é um marronzinho com brilho assim, ó não sei se dá pra ver que ele tem um brilho muito fofinho é que eu tenho um um blush da MAC que ele é um marrom com brilho só que mais escuro que esse aqui e eu gosto muito dele só que tá acabando então eu fui procurar alguma coisa pra já ir substituindo sabe? caso eu não encontre nunca mais aquele lá então eu achei esse aqui o mais parecido lá da loja e gostei tá? apesar de ele ser um pouquinho mais claro aí eu pego aqui no pincel dou uma e passo aqui esfumo, esfumo, esfumo eu não tenho o costume de fazer contorno, tá? eu passo mais o blush mesmo aqui onde eu acho que tá certo onde eu acho que fica legal passo no nariz também na ponta e em cima pode parecer que tá muito marcado aqui sabe? mas ele é muito sutil gente esse pó aqui olhando no espelho não tá tão marcado assim mas de qualquer forma eu gosto que apareça que eu tô de blush entendeu? nem muito forte nem muito fraco aí eu passo aqui também esse pincel eu comprei ele junto com com isso aqui na verdade eu fiz uma comprinha básica assim comprei um batom também um rímel novo que eu vou mostrar já já e eu comprei esse pincel novo porque eu tava sem pincel de blush só que ele é tão pequenininho ele é um pouco não que o meu fosse grande o anterior mas esse é um pouco menor eu tô achando meio estranho sabe? enfim eu passo um pouco aqui embaixo no no pescoço pescoço que chamo e um pouco aqui na pálpebra eu adoro passar um toquinho do blush que eu tô usando na hora na pálpebra daí também às vezes eu até desisto de passar sombra sabe? porque eu já passei o blush mesmo já achei que ficou bonitinho deixa eu dar uma olhada aqui fica tudo meio que da mesma cor né? mas eu gosto agora eu vou usar o meu iluminador da Vult é esse aqui eu também não sei o número ah o número 2 sei sim ó é o iluminador de stick tá? que fala ai que lindo tá daí eu passo aqui assim aqui assim aqui assim e aqui assim porque as mina passam então eu passo também daí eu dou umas batucadinhas umas esfregadinhas assim só pra não ficar muito marcado onde eu passei e o que sobra no dedo eu passo aqui embaixo da sobrancelha agora vamos pra parte do rímel esse é o rímel que eu falei agora de pouco pra vocês que eu comprei novo aqui em casa eu só tava com a prova d'água eu uso esse aqui da Lancome o Hypnose Star e eu queria um que não fosse a prova d'água mas fosse tão bom quanto esse daí eu fui lá na loja perguntei qual que era o melhor assim que ela indicava e ela indicou esse da Vult azulzinho e o rosinha o rosinha eu já tive e gostei mas eu queria uma coisa que eu nunca tivesse usado antes né pra testar mesmo uma coisa nova e ela falou que esse azul aqui é de alongar se eu não me engano é de alongar tá escrito alongamento volume e definição mas ela disse que esse é pra alongar e o rosa é pra deixar mais cheio né e volume volume daí eu optei por esse mesmo e gostei bastante eu adoro um cilhão bem grande bem gordinho daí ó só vou passando passo mil camadas o quanto eu achar que precisa eu paro só aqui que pra mim tá bom e aí gente vocês estão bem? vocês estão de férias da escola da faculdade do trabalho ó, já dá pra ver a diferença? do lado com e o lado sem nossa, é muito diferente né gente? como eu amo rímel entrou no meu zaya quase morri Jesus mas olha isso querida Vult me patrocina baby depois eu limpo a caquinha que eu fiz na pálpebra aí aqui do lado tá? agora eu vou fazer o outro olho e eu acho que essa maquiagem fica bem naturalzinha sabe? então eu gosto dela assim de dia principalmente porque dá uma carinha só de saúde que eu já acho uma... ai caralho sorry gente dei uma piscada louca ali sujou tudo tudo bem a gente limpa né? fazer o que? tá então é isso agora falta eu limpar e passar o batom tá? então aguenta aí deixa eu limpar aqui primeiro eu vou limpar junto com vocês vou fazer assim eu vou passar um pouquinho de corretivo na minha mão nossa passei muito inclusive e com o cotonete eu vou pegar ele aqui e passar onde sujou aqui embaixo que também já tá com corretivo né? então é mais fácil aqui na parte de cima na pálpebra mesmo como eu tô com aquele blushzinho eu costumo pegar o cotonete e passar no blush que eu usei na pálpebra e passar por cima ali de onde sujou de rímel tá? costuma funcionar funcionar bem na hora de limpar o rímel que borrou mas daí vai de cada um não sei se vocês preferem passar o cotonete sozinho ou ele com corretivo mesmo ali na sombra ó vou passar vou passar um pouco aqui e vou limpar aqui em cima dá uma esperada pra secar o rímel tá gente? ele sai mais fácil quer dizer assim ele sai porque senão ele só borra se ele ainda tiver molhadinho ele borra e piora a situação daí se você quiser reforçar e passar mais desse blush aqui na pálpebra e tal só pegar o pincelzinho ou o dedo mesmo vocês sabem que eu sou adepta a usar o dedinho pra fazer maquiagem é assim que escolhe agora pra terminar vou passar o batom é... eu coloquei naquela foto esse aqui ele é da Victoria's Secret e é o Velvet Matte Wanted é o nome da cor Wanted olha o meu cílio gente ó ó ó então e ele é assim ele é um marrom forte até ó tá vendo? só que eu não passo ele todo assim com o pincel eu ponho isso na minha boca e espalho com o dedo pra ele ficar mais futil sabe? isso aqui vai me render uns 3 anos de batom gente porque eu passo muito pouquinho pra só dar um um upzinho assim na cor da boca sabe? é isso agora eu vou limpar minha sobrancelha vou limpar com cotonete mesmo e babinha tá? vocês não ligam não né? afinal tá na minha cara né? então tudo bem assim e acabou vocês acreditam? gente é muito rapidinho eu faço isso aqui em 10 minutinhos em 10 minutinhos eu tô prontíssima enfim então foi isso esses foram os produtos que eu usei aquele dia espero que vocês tenham gostado qualquer dúvida ou sugestão deixa aqui embaixo pra mim ou lá no meu Instagram que é ggvirgini beleza? beijo obrigada por assistir e até o próximo vídeo